Boa tarde a todos. Nessa videoaula iremos ver como liberar uma porta no seu sistema operacional Windows XP. Então por exemplo aqui, vamos acessar nosso servidor remotamente via TeamView. E aqui temos que ir no iniciar, painel de controle. E aqui temos um ícone chamado de firewall do Windows. Vamos iniciar ele. Então aqui a gente tem a opção para ativar e desativar. Eu não aconselho a desativar ele. Você vai aqui em exceções. Então você tem a opção de, por exemplo, abrir uma exceção para um programa e adicionar uma porta. Tem avançado. Então aqui para você poder liberar uma porta, você vai em adicionar porta. Você vai digitar o nome, por exemplo, servidor caseiro. E aqui você vai colocar o número de porta. Então você escolhe o número de porta. E aperta em ok. A partir daí, essa porta vai estar liberada para que outra pessoa consiga acessar seu computador via web. Só que tem a questão da segurança, né? Até aqui tem quais são os riscos, né? Então você liberando essa porta, você tem que ter consciência que pode ter um certo risco no seu computador. Por isso que eu aconselho você a fazer seu servidor caseiro com o computador, onde você não utilize ele para as suas coisas pessoais, né? Ele vai ficar somente para ser um servidor. Então nessa aula eu já expliquei como que faz para liberar uma porta manualmente. Agradeço a todos. Obrigado. Até logo.